Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Você quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal? Você quer parar de patinar? Você quer realmente aprender a fazer a combinação das matérias-primas, a combinação das químicas e que há produto realmente de excelente qualidade? Você quer? Você quer aprender a fazer, por exemplo, esse aqui é o silicone automotivo, finalizador de painel. São várias formulações, você aprende a fazer o shampoo, você aprende a fazer o cheirinho para dentro do interior do carro, você aprende a fazer várias formulações cosméticas, você aprende a fazer várias formulações de produtos de limpeza, você aprende a fazer várias formulações da saboaria artesanal. O nosso curso que já está hoje em 25 estados, em 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Você quer realmente parar de patinar e ganhar dinheiro? Então é conosco na Casa do Sabão. O primeiro modo do nosso curso, nosso curso 3 em 1, Primeiro modo, você aprende tudo sobre saboaria artesanal, tudo desde a base até o produto finalizado. Segundo modo, você aprende tudo sobre o cosmético, desde as bases até o produto finalizado. Terceiro modo, você aprende tudo sobre o produto de limpeza, desde a base até os produtos finalizados. Mas eu quero que você veja, veja seguir, depoimento de alunos. O que eles estão falando? Estão conseguindo ganhar dinheiro de verdade? Estão conseguindo romper de verdade através do nosso curso? Se você está assistindo no Instagram, depois que você vê o depoimento, você vai aqui embaixo e você adquiriu o nosso curso. Se você está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo, tá? Se você está assistindo no Instagram, o link está lá em cima, no perfil. Veja seguir resultados de alunos. Thaís, mostra para o professor. Olha que lindo, meu detergente líquido da base. Deu 15 litros e 500. Lindo, né? Fiz de limão. Cheirinho delicioso. Muito gostoso o cheirinho. Olha que bonito. Depois eu vou filmar já em vazato com os outros que eu preparei aqui, ok? Ah, esqueci de mostrar o pH dele. Resolvi deixar com o pH 8, professor. Igual do roxinho, sabe? Só que em detergente. Ó. Dá para ver, né? Olha lá. Ó. Tem até a espátula aqui, ó. Já guardei sem querer para isso. Agora servindo para mim, ó. É isso, né? 8 para 7, alguma coisa assim. Então, professor, lembra os sabonetes que eu falei para o senhor? Ah, eu quero mostrar pronto já, né? Olha. Esse aqui é o meu de França. Está bem roxinho, mas não é roxinho não, viu? É lilás, por causa da filmagem. Ó. Ele raliou um pouco, você acredita? Eu não acredito, professor. Tem 5 litros aqui, ó. Ele raliou um pouco. E esse é o Dove. Olha que cor linda. Coloquei. Fiz vermelho. Olha para o lado. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Olá, de volta. Sou a professora Zuleide. Em 2019, eu comprei o curso do professor Jaime Pontes, de Saboaria. Em 2021, eu fiz um vídeo para postar na página dos meus colegas. E neste vídeo, eu prometia que logo há dois meses, três meses depois, eu mostraria como é que estava o meu crescimento, a minha produção, como é que estava o avanço do meu trabalho. E hoje eu estou aqui. Demorei, mas estou aqui para cumprir, né? Minha palavra. Vamos lá. Esse aqui é o meu local de trabalho, né? Eu ainda produzo nesse espaço muito pequeno, muito simples. Aqui fica algum dos meus produtos, das essências, as que estão armazenadas nos vidros menores. Do outro lado, ali no depósito, eu guardo as químicas, os tambores, os óleos, as coisas mais grosseiras. E ali, agora eu já consigo estocar grandes pacotes de embalagens. Já lancei novos produtos. À medida que o professor Jaime vai lançando um produto novo na plataforma do curso, eu procuro acompanhar, procuro conhecer, ver se dá público aqui no meu local. E aí, sempre que ele lança um produto que tenha a ver com os meus clientes, eu procuro aprender e já lanço aqui também. Eu passei uns dois a três meses lançando um produto novo a cada segunda-feira. Depois eu fui lançando mensalmente. Hoje eu lanço a cada dois meses ou a cada vez que o professor lança um produto novo na plataforma do curso. Vamos ali para a gente conferir como é que está o avanço? Então, colegas, esses são alguns dos frascos que eu uso. Eu compro em Anápolis, Goiás. Frasco para água sanitária, frasco para amaciante, para sabão, lava-roupas tipo homo. Hoje eu faço o Ariel também, faço o brilhante, faço o tipo homo, tudo a partir daquela primeira base que o professor ensinou. Então, gente, aqui é o meu local de trabalho. Eu comercializo aqui mesmo na minha casa. Hoje, quando vocês viram no primeiro vídeo, eu tinha só uma mesinha e os produtos ficavam no chão. Hoje eu tenho essa prateleira e o que eu já produzo está aqui. Eu faço o lava-roupas tipo homo, faço o lava-roupas tipo Ariel, eu faço os detergentes, lava-louça, todos aqueles que tem lá na plataforma do curso. Faço a água de passar roupa, o limpa-lumínio, o desengordurante tipo veja, o limpa-vidros, também tenho limpa-vidros. Eu tenho seis opções de amaciante. Eu tenho a pasta, eu tenho também, que eu estudei em outros cursos, eu fiz também o sabão em pó, que é um sucesso, o sabão em pó. Aquele sabão da plataforma do curso está aqui, o sabão de álcool. O alvejante sem cloro. Aquele novo produto que o professor colocou na plataforma, né? Que é o limpa-grelhas. Eu já faço e comercializo nas padarias, nas lanchonetes. Aqui a água sanitária perfumada, água sanitária normal, sabão líquido. Aqui eu tenho o limpa-piso, que eu mesma criei. O limpa-piso é formulação minha, estudo e formulação minha. E aqui ficam os desinfetantes. Essa é a minha linha de produtos de limpeza. Na área de perfumaria e aromas, eu avancei bastante nos últimos tempos. Inclusive, eu tive a primeira ideia com o curso do professor Jaime, de perfumaria de óleo corporal. Um sucesso, os meus óleos corporais são um sucesso. Eu faço com ácido hialurônico, colágeno e fragrâncias francesas. Todos os meus perfumes e os óleos corporais são feitos com fragrâncias francesas. É um sucesso. Graças à dica do professor Jaime. Agradeço muito, muito, muito. Porque eu tenho vendido muito mesmo esses óleos. Tem uma saída imensa, uma aceitação, elogios muito bom. E foi o professor Jaime que me orientou a fazer óleo corporal a partir do propileno glicol. Obrigada, professor. Valeu muito a pena, viu? Então, gente, vamos lá. Eu tenho a linha de águas de lençóis e home spray todinha. Várias fragrâncias. Eu uso esses mesmos home spray em tamanhos menores para perfumação de carros e pequenos ambientes. Eu vendo os aromatizadores de vareta com difusor de varetas. Também várias opções. Tenho o cheirinho para carro, que o professor Jaime ensinou, só que eu mudei a embalagem. Eu tenho o cheirinho para carros. Eu tenho diversas fragrâncias em perfumarias. Eu faço os perfumes todos com fragrâncias francesas, como vocês podem ver. Tenho o Ferrari, tenho o Fantasy, tenho o 212 Sex, tenho o Scandal, tenho o Jumpo, tenho o J'adore. Eu uso também, fazendo as embalagens femininas de 10ml, para que a mulherada possa carregar na bolsa. Aqui eu tenho sabonetes. Como vocês sabem, eu comercializo sabonete, o shampoo, sabonete líquido, sabonete em pedaços. Tenho também... Eu faço também a potencialização das máscaras de hidratação dos cabelos das mulheres, que é um sucesso também. Tudo graças ao estudo, graças ao aprofundamento do curso, orientações. E a gente vai se aprofundando, estudando, fazendo outros cursos. A minha vida mudou muito, muito mesmo após esse curso. Posso dizer que nos últimos tempos foi um dos melhores investimentos que eu fiz. E pelo tamanho do resultado, o curso é muito barato. Muito barato pelo tamanho do resultado que ele dá. Hoje eu tenho mais de 700 clientes e já teve mês de eu tirar e vender 7 mil reais por mês. A partir dos perfumes, óleos corporais, aromatizadores e linha de limpeza. Não saí ainda das dívidas, mas a minha vida melhorou muito, muito mesmo a partir desses produtos. Recomendo muito o curso, o professor está sempre à disposição da gente. E eu não tenho que reclamar de nada. Só tenho que agradecer mesmo a parceria, a força, os elogios, o incentivo. E eu me considero hoje uma empreendedora. Eu já tenho o CNPJ, eu consigo vender para pequenas empresas. Eu já ofereço produtos para as escolas públicas a partir da nota fiscal e do CNPJ que eu tenho como MEI. Então, só alegria. Parabéns a todos e venham participar desse curso. Vale a pena. Parabéns a todos e venham participar desse curso.